A diáspora é um ativo muito importante de Cabo Verde. Envia remessas para o nosso país, tem quadros em várias áreas que podem ser úteis ao Cabo Verde. Mas como aproveitar estas potencialidades em tempo de crise, no momento em que o país precisa de recursos para a retoma da economia? O governo está a mapear a nossa imigração. Em curso está um programa de aquisição da nacionalidade de origem para as nossas comunidades imigradas em África, além de outro programa para incentivar o investimento. Algumas medidas que o Executivo considera estratégicas para envolver mais a diáspora no desenvolvimento do país. Na sexta-feira, no debate sobre o Estado da Nação, o ministro Jorge Santos avançou que a diáspora terá investido em 2022 cerca de 375 milhões de dólares em depósitos a prazo, um valor que representa mais de metade do orçamento do Estado, 2% do PIB nacional. O dinheiro da diáspora não fica a dormir nos bancos. Os investimentos estão aí e com facilidades fiscais que incentivam os emigrantes a investirem. Isto quer dizer que existe uma relação do investimento. Para além disso, existe uma terceira componente, que são os apoios sociais. As remessas, as encomendas, o apoio familiar na educação, na saúde. Este empreendedorismo social já atinge 7% das despesas familiares cabo-verganas. Se somar os depósitos a prazo, mais o investimento direto, mais o investimento social, estamos a falar de 32% do PIB cabo-verganas. E é neste ambiente que o Governo tem estado a pôr em prática, com o apoio de parceiros internacionais, programas de apoio a investimentos de imigrantes cabo-verganos. Para Jorge Santos, há que referir também a entrada dos imigrantes no mercado de capitais. Ou seja, todos os títulos comprados por um imigrante, por um cabo-vergan da diáspora, têm isenção de impostos em 10%. Isto quer dizer que é uma facilidade a partida. Neste momento, por isso é que quando falo de um programa amplo de apoio ao investimento da diáspora, é empocotar todas essas facilidades e todas essas oportunidades, e mais, dar a vertente também oportunidades de negócio, e num programa, que é um programa transversal do Governo, que envolve não só o Ministério das Comunidades, o Ministério da Promoção Empresarial, o Ministério de Transportes e Turismo, o Ministério do Mar e outros ministérios que estão diretamente ligados, o Ministério da Agricultura e outros ministérios que estão diretamente ligados às áreas prioritárias e passíveis de investimento da nossa diáspora. Também na sexta-feira, durante o debate da nação, o PICV pediu mais conectividade e perguntou, pelo Estatuto do Investidor. O senhor Primeiro-Ministro governa este país há sete anos. E temos aqui o Ministro das Comunidades ainda dizer, vamos fazer o mapeamento para saber quantos cabo-verdianos temos para poderem implementar políticas públicas para a nossa diáspora. Isto é uma grande falácia, senhor Primeiro-Ministro. Dar a centralidade à diáspora cabo-verdiana implique, em primeiro lugar, ligar a diáspora com a terra-mãe. Isto faz-se com políticas proativas de transportes aéreos internacionais em que temos imigrantes a pagarem preço proibitivos para virem a Cabo Verde. Isto faz-se com políticas assertivas para implementarmos políticas em prol do desenvolvimento, em prol de investimento das nossas comunidades. Falar do Estatuto do Investidor Imigrante, isto também temos que dizer a verdade. Nós do PICV, eu próprio, desta bancada, colaboramos para que possamos ter um Estatuto do Investidor Imigrante. Eu pergunto, V. Exª, o Sr. Ministro das Comunidades, onde está esse Estatuto? Está regulamentado? Mas o Governo recorre a dados oficiais e diz que neste momento existem 4,8 milhões de contos a investimentos diretos, feito pelos imigrantes, mas somente em janeiro deste ano o Estatuto do Investidor Imigrante foi certificado. Mas isso não impediu que uma boa parte das normas já constavam de um Código de Benefícios Fiscais que estava em prática. Ou seja, mesmo que o Estatuto não tenha sido regulamentado e certificado na altura que foi provado no Parlamento, uma boa parte das normas já constavam do Código de Benefícios Fiscais. Todo o benefício que é dado ao investidor em Cabo Verde, que antes era considerado um investidor externo, agora também é dado ao investidor cabo-verdeano, e principalmente os que estão na diáspora. Por isso, é uma oportunidade, é uma janela, mas estamos cientes que o ponto fraco de todo esse sistema é comunicação. Como comunicar esses benefícios? Como comunicar essas oportunidades de negócio? Na área do turismo, na área das tecnologias, da agricultura, da pesca, da economia marítima. Portanto, todos estes setores, como comunicar isto com a diáspora? Uma diáspora que está em mais de 40 países do mundo. Cabo Verde sempre precisou da sua diáspora. É só olhar para as estatísticas e perceber o seu impacto na economia e na promoção do país. O governo diz que as medidas estão a ser implementadas. A oposição pede medidas, mas que tenham impacto direto nos investimentos que os imigrantes fazem ou querem fazer no país e com menos burocracias. Pede medidas. Pede medidas. Pede medidas. Pede medidas.